Alô comunidade, alô minha escola querida, minha borboleta encantada, vem comigo, canta, canta Rosinha, humor! Maria Conta, é que vem semana, Maria Conta, é que vem semana, Sarapá bom brinzebeira, preta velha de Aruanda Maria Conta, é que vem semana, Maria Conta, é que vem semana, Sarapá bom brinzebeira, preta velha de Aruanda Nasceu Maria, no preso em sua tribo africana, tão livre quanto os ventos da savana E a lua cheia pra testemunhar, é a dor, morta ao mar, chora Maria E a água do oceano sabe o gosto, da lágrima que escorre entre o rosto Os santos que apontam, mas na Bahia, protegem quem já foi mercadoria Leloeiro, canta o lote, no outro canto, o chicote, segue a via, dá pra cura Leloeiro, é Maria da negrura, é Maria da negrura Erguei o quilômetro, deu o tom no aparato, teve que escaparando o mato Falando de pensação, já foi de braça, fez da louca uma coraça E hoje o negro se mordaça, fez força a gratidão Então me importe as almas, que é linha de força maior A gira já vai começar E hoje a rotinha é machado catibó Escaféba do terreiro, aprende a ver com o meu amor Maria Colga, é que vem semana Maria Colga, é que vem semana Saravão, vizeteira, preta velha, caroana Vem fora, se corre a conta É que vem semana Maria Colga, é que vem semana Saravão, vizeteira, preta velha, caroana A sua Maria, o rei é sua tribo africana Não vive todo o tempo da sabana E a rua cheia pra testemunhar A dor, volta ao mar Chora, Maria E a água do céu não sabe o que a velha guarda Eu respeito, eu respeito E os santos que a porta no casamento O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? Gou, nãoиз Madeira E o erro Canta o lote Todo canto O chicote Segue a via Tá pra cura É Maria Tá pra cura E o erro Canta o lote Todo canto O chicote Segue a via É a brazura, é a Maria da Revolta Perdeu o piloto, perdeu o piloto Perdeu o palco, raparado Desiste a vida do mar Na mão, que perdoa a libertação É o povo de casa, fez a luta, uma coraça E o joelho sem cordaça, tem esforço a gratidão E aí, e aí? Dormindo dentro das almas, que a linha de força maior A tira jamais começa Puxa Rosinha, é o Machado Capicó Que escapiava no terreiro, é a cor, é a cor Maria Foda, é que vem semana Maria Foda, é que vem semana Saravá, vou venceder a preta velha Maria Foda, é que vem semana Que show que escorre, Maria Foda, é que vem semana Saravá, vou venceder a preta velha Maria Foda, é que vem semana Maria Foda, é que vem semana Saravá, vou venceder a preta velha Maria Foda, é que vem semana Maria Foda, é que vem semana Maria Foda, é que vem semana Saravá, vou venceder a preta velha Saravá, vou venceder a preta velha Maria Foda, é que vem semana Maria Foda, é que vem semana